MÚSICA 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 na sua Itamaraty e a caravana de sucesso. DJ Bacana, Robert Janko, tem o Jean, tem o Lister Brau, o Luzinho, o JJ, Marcos Vinícius, tem o grande Netinho e tem o comando, Pinto Itamaraty. Aplausos 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 Se quer me namorar, vou te dizer O que você tem que fazer Se quer me namorar, vou te dizer O que você tem que fazer Tem que arrumar o cabelo Tem que segurar o espelho E mudar seu visual A banhe metina bacana Pois a gente se ama Você vai se amar Tire esse seu cunho Tire esse seu cabezão E deixe de vir Aja chinelo Tire esse seu cunho Com o mal, o mal, o mal Pega o cabelo Se quer me namorar, vou te dizer O que você tem que fazer Se quer me namorar, vou te dizer O que você tem que fazer Tem que arrumar o cabelo O que você tem que esperar E mudar seu visual A banhe metina bacana Se quer me namorar, vou te dizer O que você tem que fazer Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.